Gente, para o nosso projeto de hoje, eu já estou passando o meu molde aqui, ó, para essa película de TV. Você conhece alguém que ajeita TV, você vai lá e pede essas películas que eles jogam fora. E é muito bom para a gente estar fazendo nossos moldes para guardar. Como eu estou trazendo aquela semana de coisas de Natal, né, ó, já passei o meu molde para cá. Vou deixar guardado esse aqui. Agora eu venho e passo o meu molde para cá, papelão, ó, e corto. Depois que eu passei, eu venho logo tirar aqui o meu círculo. Tira com um estipete ou com um bisturi, porque é melhor. Agora eu venho e corto a minha árvore usando a tesoura. Agora eu venho aqui, ó, faço cola. Pode ser cola quente, que para mim é mais rápida essa daqui. Faço a cola aqui nessa bordinha aqui também, ó. Tá vendo? Você pode vir aqui com o negócio também espalhar, ó. Coloca aqui. E vai cortar, né, também essa parte aqui. Ela não tem muitas voltas, então ela vai bem boa de cortar. As voltas dela não é aquelas voltas muito profundas, não. É uma abre fácil, de corte fácil. Ela termina aqui de cortar. Eu venho aqui, ó, abro o meu círculo. Faz várias aberturinhas. Você pode tirar ele inteiro daqui também. Faz assim, vai ficar melhor pra gente dobrar ele pra dentro, ó. Você vai vir aqui, coloca cola. Puxa as pontinhas pra dentro. Puxa bem. Passa cola bem aqui, ó. Vai vir aqui, procura um cantinho pra aproveitar, né, o EVA. E corta. Novamente, ó. Corta com a tesoura ou com o estilete. Eu cortei, eu vou vir aqui, ó. Passando um pouquinho de cola e tentar fechar aqui. Mas se você não quiser fazer essa parte, você sabe faz o que, você... Passa uma tirinha. Na outra que eu fiz, eu passei a tirinha. Mas eu tô dando essa opção nessa daqui. Cuidado com o dedo, porque onde o dedo cola com glitter, ele arranca o glitter. Então, fecha o papelão, ele é um papelão molinho. Ele vai fechando aqui, ó. Vai fazer toda a volta pra fechar. Depois disso, eu venho aqui, ó. Tirando o círculo que eu fiz, né? E esse buraco, ele tem que ficar aqui no meio. Ó. Aqui, se quiser, coloca mais cola. E a gente vai fazer a base aqui da nossa... Ó. E a gente vai precisar de uma bolinha da árvore de Natal pra colocar aqui, ó. Só que ela tem que ficar bem aqui no meio. Vamos fazer a nossa base. Pegar um CD. Colocar sobre o preto. Cortar, né, gente? Vou colocar preto embaixo pra economizar o meu verde. Posso colocar qualquer cor. Na parte de baixo. No outro lado, o verde. Aqui tem que colocar a cola bem aqui, ó. Porque senão a... A bicha vai ficar solta. Corta também. Vou pegar aqui agora, ó. Colocar a sua bolinha bem no meio. Tá vendo? Aí vem com o coração. Cortei com a mesma... Você vai vir bem aqui, assim. Por trás. Essa parte vai ficar por trás, ó. Agora, você cola. Preferência aqui com a cola quente. Fica mais seguro. Você vai segurar até ela fixar aí. E se você quiser colocar, gente, alguma coisa nas pontinhas, bolinha aí que você tem, você coloca, tá? Vou pegar essa estrelinha aqui, que é com o aplique, né? Que eu tenho, meu cortador. Tá aí, ó. Pode colocar duas, né? A outra aqui atrás. Na mesma posição. E é bom... Sabe pra quê, gente? Essa... Árvorezinha? Pra você dar de presente a alguém que trabalha em escritório. Pra colocar lá na mesa. Eu vou pegar esse presentinho, ó. Que é lá da minha árvore. E vou colocar aqui. É uma árvore de... De mesa, gente. Vou pegar essa bolinha e vou colocar aqui também. Vou colar ela aqui. E aí? E essa verdinha também. Vou colocar ela bem aqui assim. É bem baratinha essas daqui, verdinha. Elas são de isopor. Vou deixar até a cordinha. Não. E tá aí, gente. A nossa mini árvore de mesa, né? É... Árvore de Natal, né, gente? Para mesa. Bem fácil de fazer. Mas fica bem legal pra gente... Colocar em algum lugar na decoração. Na noite de Natal. Pra colocar em escritório. Você dá aí pra sua filha ou pro seu filho. Você faz com todo amor e carinho. E manda levar lá pro escritório. Pra, né, ficar lá com esse tema natalino. Serve pra ser topo de bolo. Então, você vai aí vendo o que você vai usar. No molde, eu desenhei só um circular. Mas você usa o CD como eu tô usando. Porque é mais fácil. Tá certo? E você pode colocar... Aonde tá esse presentinho. Um presente de verdade, né? Uma joia. E a pessoa abre lá na noite de Natal. É seu presente. E é isso, meus amores. Um Feliz Natal pra vocês, tá? Vai ser uma ideia de mimos de Natal. Né? Pode ser uma caixinha de bombom ali também, né? E... É isso. Se vocês se interessarem em ter a apostila com esses riscos. Vou dar um jeito, né? De fazer a tempo aí pra vocês fazerem. Porque num dia vocês criam isso aí. Esse mimo. E é isso. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.